Um passeio pelo Purgatório Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vós fazeis tantas vezes passeios daqui para ali Pela imaginação do coração Inúteis frequentemente prejudiciais às vezes Este que vos é indicado agora Figurará entre os úteis passeios e vos ajudará A reparar os que não foram Será um tempo de um pensamento sério De um ato de fé, de zelo, de caridade De uma oração jaculatória Por modesto e pequeno que seja Não deixa de ser uma volta completa em sua largura E em sua profundidade O relâmpago mais rápido Ilumina um instante ao menos A sombria prisão do Purgatório A brisa mais leve é sempre do grande alívio na atmosfera abrasadora É portanto muito fácil Algum sufragio a qualquer pessoa Por toda parte A toda hora E em qualquer circunstância Relato das almas Do que te arrepende Santa alma do Purgatório Que fizeste nessa terra que deixastes A alma diz Arrependo-me da penitência omitida Como ela teria sido fácil ontem no mundo Como ela é penosa hoje no Purgatório Aqui O menor dos meus sofrimentos Está acima das maiores dores da terra Lá Eu não teria então outra coisa a fazer Se não aceitar com resignação o trabalho A dor A contradição Privar-me de alguns bens supérfluos Para com eles ajudar os pobres Praticar obras satisfatórias Fazer uso das práticas de piedade Que poderia haver de mais fácil Ah, se Deus me permitisse voltar a terra Nenhum regulamento me pareceria exigente demais Nenhum martírio me causaria terror Não haveria para mim Se não suavidade Nas mais rigorosas penitências Ante a ideia desse tão grande sofrimento Que eu evitaria por meio delas Vós que sofreis neste vale de lágrimas Alegrai-vos a mais leve pena Cristamente suportada em vista De vossos pecados Para satisfazer a justiça de Deus E oferecido ao sagrado coração Em espírito de reparação Pode poupar-vos um longo e peinoso purgatório Relato das almas Do que te arrepende, santa alma do purgatório Que fizeste nesta terra que deixaste A alma diz Arrependo-me da pouca caridade que tive na terra Para com as almas do purgatório Poderia ter sido tão útil durante minha vida Orações, penitências, esmolas, boas obras, comunhões Santas missas Devoção ao sagrado coração De quantos meios eu dispunha para consolar Essas pobres almas Retidas como prisioneiras Nesta morada de trevas e sofrimentos Se eu tivesse utilizado o bem desses meios Teria alcançado para mim graças poderosas Para evitar o pecado E para ir diretamente ao céu Teria ao menos merecido um purgatório mais ameno Mais rápido E também teria uma maior participação No fruto das orações Que de toda parte se oferecem por nós Ah, se eu pudesse voltar à terra Ninguém seria mais devolta do que eu As almas sofredoras De quantas missas participaria E quantas faria celebrar por elas Quantas orações encaminharia os céus em favor delas Que esforços não faria para suscitar em seu favor A compaixão de todos O que eu não fiz quando podia Vós, almas cristãs Não deixeis de fazê-lo Enquanto ainda tiveres tempo O que os santos doutores ensinam Acerca dos sofrimentos do purgatório Nos penetra de eterna compaixão pelas almas São Boaventura ensina Que nossos maiores sofrimentos Ficam muito além dos que ali se padecem São Tomás de Aquino diz que O menor de seus sofrimentos Ultrapassam os maiores tormentos Que possamos suportar Asseveram-se Santo Ambrósio E São João Crisóstomo Que Todos os tormentos que o furou Dos perseguidores e dos demônios Inventaram contra os mártires Jamais Atingirão a intensidade Dos que padecem em tal lugar de expiação O fogo Estremecemos só De lhe ouvir o nome E estar-se no fogo Inteiramente no fogo ativo Penetrante Que vai até O início do ser Que cruel suplício Aquele fogo De Santo Antônio É de tal maneira rigoroso Que comparado com o que Conhecemos na Terra Esse se afigura Como pintado em um painel Após uma visão do purgatório Exclama Santa Catarina de Gênova Que coisa terrível Confesso que Nada posso dizer E nem conceber Que se aproxime Sequer da realidade As penas Que lá se padecem São tão dolorosas Como as penas Do inferno E pior Que todos os martírios O padre Faber disse Creio que As penas Do purgatório São mais terríveis E insuportáveis Que todos os males Desta vida Disse São Gregório Magno São Nicolau Talentino Teve uma visão De um imenso vale Onde multidões De almas Se retorciam De dor Num braseiro Imenso E gemiam De cortar O coração Ao perceberem O santo Bradavam Suplicantes Estendendo os braços E pedindo Misericórdia E socorro Padre Nicolau Tende piedade De nós Se celebrares A Santa Missa Por nós Quase todas Seremos Libertadas De nossos Dolorosos Tormentos São Nicolau Celebrou Sete Missas Em sufragio Dessas almas Durante a última Missa Apareceu-lhes Uma multidão De almas Resplandecentes De glória Que subiam O Seu Oh Signore Dona la pace Dona la pace Ai nostri cori Oh Signore E aí E aí